Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 166 Sex Plane 11. Coloque com o Embraer, Phenom 100, Papa Romeo, Fox Cross e Angel Lima, pra fazer uma ponte aérea com o Rio de Janeiro, Galeão, pra São Paulo, Guarulhos. Eu tô preparando o Google logo a gente que cola. Bom galera, esses são os troncos, bora lá. Nós vamos recolar aqui pela Pisca Cris Cris. Vamos lá. 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 Estamos quase cegando em São Paulo, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.